Olá, boa tarde queridas irmãs e a todos que nos assistem. É uma alegria imensa estar aqui nessa primeira terça-feira de fevereiro de 2022. Começando do início as nossas programações da MCM, da primeira igreja Batista de Manaus. Até aqui o Senhor nos preservou, nos ajudou, dando vida, dando saúde, dando paz, alegria. Louvamos e agradecemos a Deus por isso. Não pudemos ainda nos reunir presencialmente devido ao alto índice de infecção pela ONU. Vamos aguardar um pouquinho mais. Hoje ouviremos a nossa querida irmã Diana Braga, que dará um lindo testemunho sobre tudo que ela vivenciou no ano de 2021. Sei que seremos muito abençoadas e edificadas por sua palavra, Diana, que Deus a ouve poderosamente para falar aos nossos corações. Oremos. Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estar nesta tarde hoje, Senhor, participando desta programação tão edificante, Senhor. O Senhor nos dá oportunidade, Senhor, de participar. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, a tua proteção, o teu cuidado para conosco. Senhor, obrigado pelo teu amparo na proteção, nas enfermidades. Obrigada, Senhor, porque tu não tens nos desamparado e tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas em nossas vidas, ó Deus. Obrigado pelo teu amor e pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Obrigado porque tens cuidado de nós, ó Deus, e tens nos sustentado. Senhor, nesta tarde nós queremos te louvar e agradecer o teu nome, Senhor, te servir cada vez mais com os nossos dons, nossos talentos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Senhor, fica com todas as pessoas que neste momento encontram-se enfermas. Senhor, visita, sustenta, fortalece seus espíritos, o seu corpo e que elas possam vir, Senhor, a se recuperar o mais breve possível. Abençoa aquelas pessoas que neste momento estão enfrentando essa virose tão terrível que nos assola ainda, Senhor. Deus, dá o teu cuidado, dá a tua cura, Senhor, para essas pessoas. Deus, abençoa cada um de nós, nos livra, Senhor, de qualquer enfermidade, Senhor, mais grave e nos sustenta com teu amor e teu cuidado. Senhor, abençoa tantas pessoas que estão necessitando, Senhor, de algum cuidado teu, Deus, de algum amparo, de emprego, Senhor, de saúde, Pai. Que o Senhor esteja ali, Senhor, provendo tudo, Deus, dando aquilo que nós precisamos, Deus, e não aquilo que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. Senhor, abençoa as nossas vidas, fica conosco, fica com a predetora desta tarde, Senhor, unja a tua serva, que aquilo que ela fale possa calar profundamente os nossos corações, Deus, e que venha do teu trono para as nossas vidas, ó Deus, fica conosco. Nós pedimos essas coisas e desde já te agradecemos no poderoso nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Por tudo o que és, por tudo o que tens feito, Tua presença e direção, nossas vidas transformadas, por tua graça e poderão, és muito além do que eu posso entender. Por tudo o que és, por tudo o que tens feito, por tudo o que tens feito, Tua presença e direção, nossas vidas transformadas, por tua graça e poderão, és muito além do que tens feito, és muito além do que eu posso entender. Graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo o que nos faz viver. Pela família, por toda a cruz, pela conquista de Tua promessas, pelo Teu grande amor por mim. Te damos graça e poderão, por tudo o que tens feito, por tudo o que tens feito, por tudo o que tens feito, Tua presença e direção, nossas vidas transformadas, transformadas por tua graças transformadas, por tua graça e poderão, tudo o que tens feito, por tudo o que tens feito, tudo o que tens feito, por toda a cruz, pela conquista de Tua promessas, pelo Teu grande amor por mim. Graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo o que tens feito, Graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo o que tens feito, Graças te damos por tudo o que tens feito, Tua cruz, por toda a cruz, pelo Teu grande amor por mim. Graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo o que tens feito, Que nos faz viver Pela família, a toda cultura Pela conquista de tuas promessas Pelo teu grande amor Pela família, a toda cultura Pela conquista de tuas promessas Pelo teu grande amor Pela família Olá, irmãs É uma alegria estar com vocês Neste primeiro programa de 2022 Para dar um testemunho da minha vida Das experiências vivenciadas no ano de 2021 Eu intitulei essa nossa meditação Como a graça de Deus em momentos de aflição No livro de Tiago, na Bíblia No capítulo 1, versos 2 e 3 Diz assim Meus irmãos, tende por motivo de alegria O passar-lhes por várias tribulações Porque a tribulação produz perseverança Nessa época, os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos E era uma época de muita aflição Bom, no nosso caso É muito difícil associar E até mesmo impossível A gente pensar em associar Alegria a momentos de tribulação Por quê? Porque nós estamos acostumados A achar que a alegria Vem junto com coisas agradáveis Prazer, vitória, sucesso Então, para nós é muito difícil pensar dessa forma Até porque Tribulação não vem sozinha Tribulação, quando vem Vem o pacote completo Pode ter certeza disso Então, normalmente Ela é acompanhada De problema de saúde Problema financeiro Ansiedade Dor E luto Mas, como diz Tiago Elas são passageiras Em algum momento Haverão de passar Certamente, tudo que eu vivi No ano de 2021 Contribuiu para o meu crescimento espiritual Pela graça de Deus Portanto Existe esperança Para quem passa aflição Se você hoje está em aflição E lutas Saiba que a graça de Deus É suficiente Para sustentar Eu vou apenas fazer um breve relato Porque Seria preciso bastante tempo Para entrar em minúcias E seria mais oportuno Se fosse numa conversa presencial Então No dia 20 Para resumir um pouco No dia 28 de dezembro De 2020 Meu marido e eu Fomos hospitalizados Com Covid Naquela época Que o Covid Era uma coisa terrível Foi uma dramática experiência Passar o fim de ano Num leito de hospital Principalmente Porque a gente sabia Das possibilidades De agravamento Do nosso caso clínico Ao terceiro dia De internação O caso do Edson Se agravou muito E ele Precisou ser entubado Foi terrível E ele não reagiu A esse tratamento E Depois de 16 dias Nessa situação Ele veio a falecer No dia 16 de janeiro De 2021 Nessa altura Eu já estava em casa Porque com 6 dias Eu havia recebido Alta É uma experiência Muito dolorosa Muito dolorosa Perder seu companheiro Foram 40 dias Foram 40 dias Que eu fiquei em casa De tratamento intensivo Contra a trombose Além das sequelas Deixadas pelo vírus Aliado Ao agravamento Do luto Que é uma experiência Por demais dolorosa Foi necessário Assumir decisões Para as quais Eu não estava preparada Os assuntos empresariais Que eram por eles Desenvolvidos Eram complexos E eu não me sentia Capacitada Para levar em frente Eu pedi muito A Deus Que me orientasse Sobre o que fazer Como agir Com sabedoria Isso tudo em meio A dores Saudades E medo Muito medo De tomar decisões Erradas Bom Depois de muita Súplica Eu optei Por cancelar Os projetos Contratados Mas essa foi Uma decisão Muito difícil E até dramática Pois ela envolvia Outras pessoas Que trabalhavam Com ele Que seriam Afetadas Financeiramente O resultado Foi que Perdi amigos Pois eles Não conseguiram Me entender Não entenderam As minhas alegações Sobre o peso Das responsabilidades E que o momento Que a gente vivia No auge do covid Não permitia O desenvolvimento Das atividades Por conta Das limitações Que nós estávamos Vivenciando Então era impossível Realizar as tarefas Isso me trouxe Tristeza também Mas ao mesmo tempo Me deu paz Pois eu tinha A consciência Tranquila De ter feito O que devia Os cuidados Com a minha saúde Continuavam Pois eu passei A sofrer Outras mazelas Tinha muito a ver Com os problemas Emocionais Também No dia 14 de julho Aconteceu uma coisa Extraordinária Eu sofri um desmaio Dirigindo E pela misericórdia De Deus O que foi tão grande Aconteceu Dentro da minha área De garagem Do condomínio Porque irmãos Se fosse na vida Pública Poderia ter sido Muito mais grave Porque eu poderia Ter batido carro Atropelado pessoas Teria com certeza Tido Outros agravantes Eu só tomei Conhecimento dos fatos Quando eu senti Um grande impacto E lembro perfeitamente De ter dito Meu Deus É porque eu não entendi O que estava acontecendo Nesse momento Eu já me vi Cercada por pessoas Tentando me ajudar A frente do carro Estava destruída Eu com dores E hematomas E sem entender ainda Exatamente O que que havia Bom eu Consegui sair Pela porta do carona E não quis ir ao hospital Achei que já estava Recobrando minha Consciência De forma A ter domínio Sobre mim mesmo E depois de me acalmar Sentar Subir para o meu apartamento Tomei as providências Junta seguradora Com relação ao carro E me recolhi em casa Confesso Que passei uma noite Sentindo muito medo e dor Porque Eu não havia Falado nada Sobre isso Com meus filhos Com a minha família Que são uma pessoa Muito reservada Mas as dores Me incomodaram De tal forma Que eu fiquei com medo Meu Jesus Eu vou morrer Aqui sozinha Bom A noite passou No dia seguinte Eu tinha uma consulta Com o angiologista Porque Há alguns dias Eu já havia Identificado Inchaço Nas minhas pernas E ao chegar No consultório Quando ele viu O meu estado Eu estava cheia De hematomas E relatei O que havia Acontecido Ele me encaminhou De imediato A urgência Para um cateterismo E Me alertou Para a gravidade Da minha saúde Afirmando Que eu podia Não ter uma segunda chance Pois aquilo Era a evidência De um infarto Muito próximo Uma possibilidade Muito real Fez assim Uma conversa Muito Dramática Que eu fosse De imediato Me desejou sorte E disse Vai imediatamente Eu confesso Que eu saí de lá Com as pernas tremendo Eu não sabia Nem mais Ir para o elevador Eu fiquei Assim Como a gente diz No dia a dia Atarantada E quando eu consegui Descer E cheguei Me sentei Num laboratório Que fica Lá no térreo Do milênio Eu parei Para raciocinar Pensei assim Meu Deus Agora eu não tenho Para onde correr Porque agora A situação Está É difícil E eu preciso Comunicar Para os meus filhos A minha família Agora tem que saber Como é que as coisas Estão Aí eu fiz Uma chamada De vídeo Coletiva Quando eles Atenderam Que eu Conversei E contei Tudo Vocês Podem imaginar O que aconteceu Foi um Deu nos acudas A mamãe Não conta A mamãe Isso A mamãe Não diz Nada A mamãe A gente Não está Sabendo De coisa Nenhuma A senhora Bom Já passou Aí O que fizemos Foi tomar As providências Para que as coisas Fossem levadas Em frente Aí fui Para o hospital Da entrada Na documentação Junto com a minha irmã E Foi Tudo Anotado Tudo Esclarecido E eu teria Que aguardar O plano Autorizar E Então Foi assim Agora Restava Ficar Tranquila Esperando Por conta De tudo isso No dia seguinte Eu já tinha Que ir Para o cardiologista Ao cardiologista Sabendo De todas Essas coisas E sabendo Já das providências Tomadas Foi mais Uma situação Assim Até vexatória Porque ele foi Logo dizendo Assim A senhora A senhora Não pode se cansar Não pode se estressar Não pode fazer nada Que exija esforço Do seu coração Pois o infarto Agora É fatal Vai complicar Se não for fatal Complica tudo E É a última Coisa Que pode acontecer A senhora Tem que ficar Em casa Pianinho Essa que é a História Então Queridos Eu fui para casa Com essa Recomendação Agora vejam A dificuldade De você se manter Sem estresse Cada dia Que eu passava Eu dizia Meu Deus Eu ganhei Mais um dia E ficava Pensando assim Se Deus Me possibilitou Mais uma noite Que passou E eu acordei É porque Deus tem um plano Na minha vida Eu não tenho Que estar Me preocupando Eu tenho Que aguardar Aguardar Nas providências De Deus E O tempo passando E todo dia Era essa coisa Não posso isso Não posso aquilo Não posso nada E aconteceu Uma coisa boa No meio De toda essa aflição No dia 19 de agosto Eu ganhei Uma neta Linda Maravilhosa A primeira filha Do meu filho Frederico Então foi uma Benção Deus disse assim Eu vou dar Um Um suspiro Eu vou Lhe dar A minha filha Um presente No meio De tudo isso E essa criança Foi assim Uma maravilha Na minha vida Graças a Deus Trouxe assim Um novo alento Um novo alento Bom Passaram Trinta dias Trinta dias Nessa agonia E aí E aí foi feito Esse cateterismo Não vou dizer Que gostei disso Que achei interessante É uma coisa horrorosa Mas Quando você não tem Para onde correr Tem que fazer Depois desse exame Você fica um tempo Aguardando Porque O organismo Precisa dar Respostas Eu já saí de lá Com o resultado E esses resultados Até eu Que não entendo De termos Complicados Médicos Mas eu vi logo Que a situação Era mesmo De gravidade Já era coisa Para cirurgia E Já estava dizendo lá Que no mínimo Eram três pontes De safena Fui para o cardiologista De novo Levando resultado Outras recomendações Só essas recomendações Assim sombrias Continua toda essa situação Muito cuidado Muito cuidado Nada de cansaço Nada disso Nada daquilo Nada daquilo Então Irmãos Foi É um tempo difícil Para passar Foram mais Trinta dias Até chegar O dia da cirurgia Que aconteceu No dia Primeiro De outubro Bom Eu quando entrei Nessa sala de cirurgia Um verso Para vocês Que eu já tinha Recitado O senhor é meu pastor Nada me faltará Trezentas vezes E E continuei recitando Até que a Anestesia Me apagou Me tirasse a consciência Bom Me relataram Que essa cirurgia Que é muito demorada Demorou em torno de Sete horas Ocorreu Ocorreu tranquilo E o pós-operatório Durante seis dias Eu estive no hospital Correu tudo bem Voltei para casa Mas com três dias Que eu estava em casa Eu tive problemas E tive que voltar para o hospital E fiquei internada Mais três dias Foi uma coisa horrorosa Mas passou Também passou Quando eu voltei para casa Foram vinte e três dias De agonia Sem dormir Vinte e três dias Terríveis Foi muita aflição Um dia eu estava fazendo A minha leitura Doméstica Né? Ponencial E eu li Uma mensagem É assim Que me chamou Muita atenção O título era esse A despeito de tudo Creia em Jesus Basta a cada dia O seu mal E Abre aspas Dizia assim Quando os problemas surgirem E você achar Que não tem jeito O Senhor Nos envolverá Com a sua glória Fazendo maravilhas Entre nós E mesmo que o desfecho Da situação Não nos pareça Favorável Vamos orar Como o Abacuque Né? Mesmo não florescendo A figueira Não havendo uva na videira Mesmo falhando a safra Na lavoura E não havendo animais Nos currais Ainda assim Eu exaltarei ao Senhor E me alegrarei No Deus Da minha salvação Abacuque 3 17 18 Irmãs Essa palavra Me arrebatou Me arrebatou De tal forma Que agora eu sentia Que não era o profeta Falando Era eu Era eu Que estava interagindo Com a Bíblia A tal ponto Que eu repetia Assim em voz alta Não importa O que eu estou sofrendo Não importa Que eu não tenha Mais o meu marido Não importa Que eu perdi amigos Não importa As dores Ainda assim Eu vou exaltar O meu Deus Vou me alegrar Com a sua bondade Vou esperar No Senhor Pois ele se manifestou De maneira Poderosa Na minha vida Eu entendi Nesse momento Aquilo que a gente Lê E ouve sempre Que a Bíblia A palavra de Deus É viva Pronto Agora estava viva Eu estava vivendo Essa palavra E mais eu me tornei Uma nova criatura Quando eu aceitei Jesus Há muito tempo Mas hoje Além de uma nova criatura Eu creio Que eu sou outra pessoa Porque eu estou Aprendendo A reverter A tribulação Em aprendizado De vida E eu abro agora Um parêntese Para agradecer A todos Que oraram por mim Todos que intercederam Pela minha vida As irmãs A igreja batista A igreja prebiteriana A minha família Os amigos Aquelas pessoas Que ligaram para mim Dizendo Diana Eu posso orar com você Foi uma coisa maravilhosa Foi uma Uma bênção Na minha vida Essas pessoas Que tiveram esse ato De misericórdia Então Eu agradeço a Deus E agradeço A todos vocês E Deus tem planos Para a minha vida E continua E que Deus Os abençoe a todos Muito obrigada Pela atenção Obrigada Diana Por essa palavra Tão impactante Que o Senhor Abençoe a sua vida Em todas as circunstâncias Em todas as situações E que esse testemunho Essa palavra Abençoadora Possa atingir Muitos corações Que necessitam E na próxima terça Teremos mais um encontro Que está sendo preparado Com muito carinho Esperamos que o Senhor Fale aos nossos corações Através da sua palavra Não deixe de participar Contamos com a sua presença Até lá Muitos corações Muitos corações Muitos corações Muitos corações